Vamos agora pensar um pouco nas moléculas cloreto de sódio. Se olharmos para a tabela periódica mesmo aqui, vemos que o sódio é um elemento do grupo 1, é um metal alcalino, tem um eletrão de valência. Também é pouco eletronegativo, uma vez que está situado do lado esquerdo na tabela periódica. Sabemos que a tendência geral da eletronegatividade é que ela aumenta à medida que nos deslocamos para o canto superior direito. Por isso, estes elementos aqui geralmente gostam de aceitar eletrões e estes elementos aqui gostam de dar eletrões. Estes são eletropositivos e estes são eletronegativos. Por isso, o sódio aqui, com o seu único eletrão de valência, é um candidato muito bom para dar um eletrão. Por outro lado, na tabela periódica, temos o cloro. Temos o cloro mesmo aqui. É um elemento do grupo 17, é um halogênio. Não há nada que ele goste mais do que receber um eletrão para que pudesse ter o número mágico de 8 eletrões de valência. Ele é muito eletronegativo. Por isso, o que imaginas que aconteceria se estes dois elementos interagissem? O cloro apanharia o eletrão extra do sódio aqui e tornar-se-ia o anião cloreto. E depois o sódio tornar-se-ia um cation sódio. Um cation é apenas um ião positivo. Um anião é apenas um ião negativo. E por isso, este aqui é agora positivo. O sódio agora é positivo. E o cloreto é um ião negativo. E, portanto, eles vão atrair-se mutuamente e vão formar esta ligação iónica. Por isso, isto aqui é uma ligação iónica. Agora, vamos pensar em algo que não é iónico, onde os eletrões não são completamente transferidos de um átomo para o outro, mas são partilhados. E um dos exemplos mais conhecidos é o da água. Sabemos que a água é H2O. Temos um oxigênio ligado. Cada molécula de água é o oxigênio ligado a dois hidrogênios. E estas duas ligações são ligações covalentes. Em cada ligação destas, existe um par de eletrões que está a ser partilhado pelo hidrogênio e pelo oxigênio. A ser partilhado pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Mas também sabemos que esta partilha dos eletrões não é completamente igual. Olhando para a tabela periódica, vemos que aqui o oxigênio é, de longe, mais eletrón negativo que o hidrogênio. E, por causa disso, os eletrões nestas duas ligações vão passar mais tempo próximos do oxigênio do que próximos dos hidrogênios. E nós já vimos isto antes. Isto daria à extremidade oxigênio da molécula de água uma carga parcialmente negativa. Esta é o delta minúsculo, uma letra do alfabeto grego. Nós usamos esta letra para a notação de parcialmente negativo. Nas extremidades de hidrogênio da molécula vai haver uma carga parcialmente positiva. Agora, esta é a realidade. Mas, como vamos ver mais tarde em vídeos futuros, às vezes é inconveniente ter esta espécie de confusão parcial. E, por isso, o que vou fazer agora é apresentar-vos o que é fundamentalmente apenas uma ferramenta intelectual. É apenas uma convenção que os químicos inventaram e que nos permite usar a nossa cabeça à volta de muitas reações e nos permite pensar sobre como é provável que uma reação ocorra. E essa ferramenta intelectual é a ideia dos estados de oxidação. Estados de... E a ideia de um estado de oxidação... E o que um estado de oxidação é, é que mesmo se tivermos uma situação em que temos uma ligação covalente, nós dizemos... Bem, olha, eu compreendo. Estas são cargas parciais. Estas são ligações covalentes. Os eletrões estão a ser partilhados. Mas eu não gosto destas coisas parciais. Eu quero apenas assumir hipoteticamente e se estas fossem... E se estas ligações fossem iónicas? E vocês dizem... Bem, se estas tivessem de ser ligações iónicas, então o oxigênio agarraria os eletrões destes pares. E então o oxigênio teria uma carga... O oxigênio teria uma carga completamente negativa, uma carga menos dois. E os dois hidrogênios teriam uma carga... Uma carga completamente positiva. Cada um teria uma carga completamente positiva. E assim, se tivéssemos de escrever o estado de oxidação ou os estados de oxidação para os átomos desta molécula de água, vamos escrever. Então, H₂, H₂O... Diríamos que o oxigênio tem um estado de oxidação de menos dois. E cada átomo de hidrogênio tem um estado de oxidação de mais um. E reparem, a molécula no seu total é neutra. E estas cargas cancelam-se, mas às outras. Mais um, mais um, dá mais dois. Depois temos menos dois. Elas cancelam-se. Agora, só uma coisa. Eu continuo a dizer que é menos dois, mas eu escrevi o negativo depois. Se eu quisesse escrever mais um como um estado de oxidação, eu, na verdade, escreveria como um mais. Apesar de podermos assumir isso, se alguém escrever apenas o sinal mais. E isto é apenas uma convenção. Escrever o sinal depois do número, quando estamos, na verdade, a escrever cargas iónicas ou estados de oxidação. Porque um estado de oxidação não é nada senão uma carga iónica hipotética. É como se tivéssemos mesmo, como se fôssemos obrigados a assumir que estas não são ligações covalentes, mas são ligações iónicas. Mais uma vez, eu quero salientar. Esta é a realidade. Estas são ligações covalentes. Estas são cargas parciais. O estado de oxidação, ferramenta intelectual que está a obrigar-nos a fingir que estas ligações, estas são ligações iónicas. E nós podemos dizer, bem, isto até faz sentido aqui. Isto, de alguma forma, envolve o oxigênio. É por isso que é chamado estado de oxidação. E foi assim que eu inicialmente adquiri o conceito, quando comecei a aprender isto. Nós dizemos, olha, o hidrogênio perdeu, cada um destes hidrogênios perdeu um eletrão para o oxigênio. Por isso faz sentido dizer que o hidrogênio, cada hidrogênio foi oxidado, por isso o hidrogênio foi oxidado. Oxidado pelo oxigênio. Pelo oxigênio. Faz sentido que o oxigênio oxidasse qualquer outra coisa. Isto foi feito para ele. A carga foi tirada pelo oxigênio, por isso foi oxidado. Agora, o outro termo, o outro termo oposto ao oxidado é reduzido. E a palavra reduzido, na verdade, vem da ideia que a carga do oxigênio foi reduzida. Por isso podemos dizer O. Ou podemos dizer que o oxigênio foi reduzido, foi reduzido pelos hidrogênios. Pelos hidrogênios. E por isso existe uma tentação de dizer, bem, ok, isto de alguma forma tem de envolver sempre o oxigênio, porque parece começar com as mesmas letras. Mas não é esse o caso. Vamos ver como exemplo. Vamos ver como exemplo se esta for uma solução aquosa de ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico mesmo aqui. Temos um hidrogênio ligado covalentemente a um flúor. Agora, tal como vimos no caso da água, o flúor é um dos elementos mais eletronegativos. Vai atrair os eletrões nesta ligação covalente. Por isso, vai haver uma carga parcial negativa aqui. Vai haver uma carga parcial negativa aqui e vai haver uma carga parcial positiva aqui. Mas se vamos pensar nisto em termos de estados de oxidação, nós diríamos, ok, quando o momento decisivo se chega, se isto tivesse de ser uma ligação, se isto tivesse de ser uma ligação iónica e não uma ligação covalente, quais seriam as cargas em cada um destes átomos? Podemos dizer que, nesse caso, o hidrogênio perderia um eletral e teria uma carga total positiva. E o flúor ganharia um eletrão, ganharia um eletrão e teria uma carga total negativa. Isto é uma hipótese. Mais uma vez, a realidade é que elas são parciais. É uma ligação covalente. Mas na hipótese, é uma carga total positiva aqui e uma carga total negativa aqui. E por isso, diríamos que o estado de oxidação do hidrogênio nesta molécula é mais 1 e o estado de oxidação do flúor nesta molécula é menos 1. E diríamos que o hidrogênio foi oxidado. Foi oxidado. E até podemos dizer que foi oxidado pelo flúor. E diríamos, uma vez que a sua carga iónica hipotética foi reduzida, diríamos que o flúor pode ter sido reduzido. E podemos dizer, espera, espera, olha, estamos a usar a palavra oxidado mesmo não tendo oxigênio presente. Uma forma de pensar nisto é que se alguém dissesse que tínhamos sido afetados por Bernie Madoff, isso não significa necessariamente que tínhamos interagido diretamente com Bernie Madoff. Significa que alguém nos fez o que Bernie Madoff teria feito. Outra pessoa, alguém tirou o nosso dinheiro, disse-nos que ia investi-lo e depois aplicou-o num esquema em pirâmide do tipo do que aconteceu com a Dona Branca. Lembram-se? Ou Madoff, mais recentemente, nos Estados Unidos. Mesmo se essa pessoa não for o Bernie Madoff, nós podemos dizer que fomos afetados por Bernie Madoff. Então, aqui o flúor fez ao hidrogênio o que o oxigênio tende a fazer. Ele captou um eletrão. Ele oxidou o hidrogênio. Agora, isto é como eu normalmente me lembro disto. Oxidade é o que acontece. Se algum átomo foi oxidado, perdeu um eletrão. E o que eu penso sobre isso é que isso seria exatamente o que o oxigênio faria. O oxigênio é muito eletronegativo. Tem tendência para tirar eletrões de outros átomos.